Segundas, quartas e sextas-feiras decorrem aqui no posto administrativo de Bobol, no distrito de Marroquén. Feira onde vende diversos produtos alimentares e não só. Hoje o Mais Vida está aqui para lhe trazer algumas histórias. Vamos conversar com pessoas com deficiência, um jovem que tem uma criança com deficiência. E não só, o grupo teatral que o Vugo vem cá em Bobol para mostrar uma peça teatral que retrata os direitos das pessoas com deficiência. Tem estado pessoas que vendem cacana, batata doce, cana-de-açúcar e tantas outras coisas. Algumas vêm da cidade de Maputo. Papai, no Marroquén, sempre em uma segunda, em uma quarta, em uma sexta, na cunifeira ali. Eu tenho tido alguns clientes que me dão algum valor. É um aproveitamento normal. Os melhores dias para mim são fins de semana. Por um fim de semana as pessoas vêm ver os seus terrenos, vêm ver isto e aquilo. Esses dias são os dias mais melhores em relação a sexta, quarta e segunda-feira. Mas, mesmo assim, dá para viver, dá para viver. Não posso dizer que isto e aquilo, não. Dá para viver. Pouca gente consegue dar para levar para casa. Aqui as pessoas compram muito mais fruteiras, aqui nessa zona de Bobol. Isso muito mais porque essa zona é uma zona nova. As pessoas ainda não construíram, as pessoas ainda estão a construir, estão a preparar os terrenos. Já as pessoas vêm semelhas fruteiras para quando chegar o tempo, enquanto já estão a comer as frutas. Diferente de uma zona que nem é Matola, porque em Matola as casas já foram construídas, as pessoas querem ornamentar. Manuel, contas-me um pouco, qual é a deficiência que tem o seu filho? O meu filho tem deficiência de todo o corpo, mas a qual que no hospital, quando ele nasceu, nasceu sem chorar. Depois foi transferido para a centrale, voltou para casa, mas de repente, de três meses, ele ficou sem andar, sem parar. Então, depois disseram que tinha a paralisia a celebrar. Até do momento, estávamos com ele em casa. Ele ia à fisioterapia, porque as condições permitiam, mas já do momento, não tenho como levar o miúdo para a fisioterapia. Aqui no hospital, ia três vezes por semana, mas chegou um tempo que eu não conseguia levar o miúdo para lá, devido ao dinheiro. Mas até agora, gostaria que ele isso, mas não tenho como levar o miúdo para o hospital. Já, ele está em casa, não tem carinha. Os outros pais que têm filhos deficientes, que não olham a deficiência como uma pessoa deficiente, como uma pessoa inútele. Porque muitas das vezes, as pessoas, quando tem um filho, um irmão deficiente, às vezes, em corrente, uma pessoa põe uma corrente no pé, deixam atrás da casa, aquela pessoa não pode conviver com outros. Isso não é bom, porque a pessoa deficiente, vivendo com outro, convivendo com outro, eu acredito que aprende alguma coisa, do que trancar a pessoa dentro da casa, como se não fosse pessoa. Porque se a pessoa está nessas condições, deixa de ser uma pessoa normal. Muito obrigado, Manuel, por termos dado alguma experiência em relação a todos os pais que têm crianças com necessidades educativas especiais. Vamos conversar com um jovem, Lázaro, que é um jovem com deficiência física, motor, que faz parte do grupo teatral, que também aproveitaram este momento para transmitir, aliás, para apresentar uma peça, segundo a qual retratam os direitos das pessoas com deficiência. Qual é o objetivo essencial de vocês virem cá apresentar uma peça teatral? O objetivo dessa peça, do grupo teatral é de divulgar os direitos das pessoas com deficiência e os deveres. Sim, sim, porque é assim, na sociedade a deficiência, para certas pessoas, deficiência, para uma pessoa com deficiência, penso que a pessoa com deficiência não tem utilidade. A pessoa com deficiência é uma pessoa inútil, que só deve estar em casa, comer e dormir, e não deve fazer nenhuma coisa. Muito obrigado, Lázaro. Para si, que esteve na nossa companhia, nosso muito obrigado. Voltamos daqui a sete dias. Até lá.